No vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo a resenha dos potes herméticos de vidro da Electrolux para guardar mantimentos. Nesse modelo aqui são 4 unidades, eu tava louca por esse modelo e minha irmã querida me deu. Se tu ainda não me conhece, eu sou Joyce Rodzinski e aqui no canal eu compartilho contigo os produtos que eu tô comprando aqui pra casa, o que eu uso no dia a dia, inclusive se tu quiser ver o uso dos produtos, inclusive desse kit aqui no dia a dia, não esquece, já me segue lá no Instagram, tem aqui na descrição e também vou deixar um QR Code aparecendo aqui. Bom, esse modelo de pote pra guardar mantimento, ele é de vidro, o que eu acho ótimo e inclusive ele tem a opção também da tampa de bambu, mas eu particularmente acho mais prático pra manter essa tampa de inox, né? Essa eu acho que bambu deve ser um pouquinho mais chato de manter no dia a dia, não sei, nunca tive, então não posso dizer. Se tu já teve alguma coisa de bambu, me conta aqui na descrição se foi difícil pra manter, porque parece que tem que cuidar na hora de limpar, tem que hidratar, enfim, não sei muito bem desse rolê aí do bambu, então eu prefiro esse aqui de inox. Inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo onde tu pode encontrar esse mesmo modelo. Olha que belíssimo, achei muito bonito. E pra conseguir comprar os produtos da tua casa e também do dia a dia, porque aqui em casa, como eu sempre falo, a gente compra até comida pela internet, tu pode participar lá do nosso grupo do Ecopomise, onde a gente compartilha diariamente as melhores promoções de todos os produtos que a gente usa no dia a dia. Eu vou deixar um QR Code aparecendo aqui na tela e também aqui na descrição o link, a gente tem grupo no Telegram e no WhatsApp. E lá, se tu acompanhar diariamente, tu com certeza vai conseguir economizar muito nas tuas compras de itens de limpeza, de beleza e também nesses itens de casa. Ó, então aqui vou pegar o último. Seria a minha cara. Tive até que pegar um ar aqui, porque eu pensei que ia destruir o negócio antes de usar. Então aqui, o último. Olha que coisa mais linda, achei muito bonito. Então aqui eu vou dizer qual o tamanho deles, que cabe, né, os mantimentos. Esse maior aqui, tá aqui na caixa, ele tem capacidade de 2 litros, esse de 1 litro e 300, 1 litro e 10 e meio litro. Agora eu vou dizer, eu anotei aqui a altura deles, porque daqui a pouco, se tu quer colocar na tua cozinha, em algum nicho, em algum lugar que tenha um espaço específico, talvez tu precise saber antes de comprar qual é a altura de cada um deles. Esse maior aqui, ele tem 30,7 centímetros, 22,2, 18,9 e 10,4 centímetros. Então, se tu quer colocar em algum nicho, vou deixar aqui na descrição também esses dados, eu acho que é importante, né, pra saber como... você vai caber direitinho onde tu quer colocar. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou colocar, acho que eu vou colocar café, erva mate, não sei, vou ver. Mas o que que eu vou fazer agora? Eu vou lavar e já volto aqui pra gente continuar esse vídeo, pra eu te mostrar na prática como ele fica, mas ele tem, ó, uma borrachinha, ele é hermético, né, ele tem um furinho pra conseguir abrir sem problema. Achei bonito. E ele é um vidro fino, né, ele é mais ou menos da grossura, eu acho que de um pouco mais fino que um copo até. Mas tendo cuidado, não fazendo o que eu quase acabei de fazer aqui abrindo, acho que vai dar tudo certo. Então, já volto. Então, já estão todos limpos, eu ainda vou colocar o que eu selecionei aqui, mas eu não sei ainda muito bem o que eu vou deixar em cada um. Nesse primeiro aqui, por enquanto, eu vou colocar café em grão. Que bonito! Então, café em grão. O arroz, eu ia colocar nesse aqui, será que vai dar? Vamos ver. Bonito, hein? Depois eu quero arrumar o armário e comprar aquelas aquelas cestas pra organizar as coisas. Olha isso! Nem parece que é meu. Nesse aqui, eu vou colocar uma erva mate. Esses potes aqui, inclusive, também são da Eletrolux, também também são herméticos e são de boa qualidade. Me conta nos comentários, tu também é tão desastrado quanto eu. O Emanuel agora está aqui atrás e ele não viu eu abrindo os potes. Quase quebrei um. Então, erva mate. E por último, pipoca aqui. Eu acho que não vai dar. Tem dois abertos. não sei porquê. Você acha que vai dar? Será que vai fechar? Então, ficaram assim, café, erva, arroz e pipoca. Claro, se eu fosse colocar massa, feijão, essas outras coisas, iam precisar demais. Mas feijão, geralmente, eu faço tudo e massa é uma coisa que a gente não usa tanto, né, Emanuel? Então, está aqui meu kit maravilhoso da Eletrolux, herméticos de vidro. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link. Eu, inclusive, estou com dó de guardar eles dentro do armário. Mas, né, aqui em casa os armários são todos fechados. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like para mim, se inscreve aqui no canal e eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para te assistir que vai ser o vídeo da nossa panela de pressão que, como eu sempre falo, foi uma das melhores compras desse ano e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Eu sei que é a melhor compra do ano, não é da máquina do ano. É, foi.